Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma deliciosa cobertura de chocolate vegana. Essa cobertura na verdade eu já ensinei. Ela tá tanto no vídeo do bolo de cenoura feito com leite de coco, como também no vídeo do bolo de cenoura feito com suco de laranja. Mas eu achei ela tão gostosa que eu acho assim o desperdício que ela fique lá nesses vídeos dos bolos de cenoura e só que vê aqueles vídeos que vai ver a cobertura. E também ela é tão simples de fazer, tão fácil, ficou tão gostosa e tão cremosa. Ela parece um brigadeiro mole, sabe? Que é uma coisa difícil de você conseguir uma cobertura vegana. E aí sempre que vocês precisarem de uma cobertura bem simplesinha, super gostosa e cremosa, ela vai falar pra vocês na playlist das coberturas. Então bora pra receita e daqui a pouco eu volto. Para fazer a cobertura de chocolate de brigadeiro vegana, vamos precisar de uma xícara de chá de chocolate em pó ou meia xícara de cacau em pó. Usei chocolate em pó. Duas colheres de sopa de óleo de coco. 300 ml de leite condensado de coco. 200 ml de leite de coco. Uma colher de sopa de amido de milho. Antes de levar os ingredientes ao fogo, misture o amido de milho em metade do leite de coco. Depois, junte a mistura do amido de milho com leite de coco ao restante do leite. Em seguida, coloque todos os ingredientes em uma panela, cozinhando em fogo médio e mexa sem parar até ferver. Quando ferver, continue mexendo durante 5 minutos até obter uma mistura cremosa. Está pronta a nossa deliciosa cobertura de chocolate vegana. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Caso queira colocar essa cobertura em um bolo, adicione ainda quente sobre o bolo. Usei essa cobertura no meu bolo de cenoura vegano. Ficou uma delícia! Se quiser aprender como fazer esse bolo de cenoura, clique no card acima ou no link para o vídeo da receita que eu deixei na descrição desse vídeo. O que eu adoro nessa cobertura é que além dela ser super cremosa e muito gostosa, ela também é fácil de passar no bolo. Não é aquele tipo de cobertura que a gente tem que passar rápido no bolo, senão ela endurece, sabe? E às vezes a gente até fica com o bolo feio porque endureceu rápido demais a cobertura. Já aconteceu isso muito comigo. Essa não! Você passa ela no bolo, pode passar tranquilo porque ela é tão cremosinha. E ela continua, ela se mantém como se fosse um brigadeirinho mole, sabe? Ela lembra muito um brigadeiro mole. Então você pode passar tranquilo que ela não vai endurecer. E aí depois você vai ter ela bem cremosinha, sabe? Ah, é muito gostosa! E uma outra coisa que eu gosto nela também é o sabor forte de chocolate. Eu não usei o cacau em pó porque eu queria que ela tivesse um sabor realmente... Eu queria que ela tivesse um sabor forte de chocolate, mas não aquele sabor mais azedinho do cacau, sabe? Tem receitas que eu gosto de usar cacau, mas nessa eu achei que seria melhor usar o chocolate em pó. A diferença, eu já falei em outros vídeos, vou falar de novo pra quem não sabe. O chocolate em pó ele tem açúcar e o cacau em pó ele é puro. É a forma mais pura do chocolate, vamos dizer assim. Só que o cacau em pó ele deixa as coberturas com um sabor muito, muito marcante. E às vezes fica até, dependendo da quantidade de cacau que você usa, fica até ruim. Fica uma coisa meio azedo. E outra coisa também, se você for usar cacau, você pode usar nessa receita o cacau. Mas aí você não vai usar... Você não vai usar uma xícara. Porque o cacau ele é muito mais forte. E se você usar uma xícara de cacau em pó, vai ficar insportável. Então eu usaria, se eu fosse usar o cacau em pó, nessa receita eu usaria nem meia xícara, eu usaria um terço de xícara. É, um terço de xícara. Não, talvez meia xícara dê. Mas eu acho que meia xícara ainda fica bem forte. Em relação ao amido de milho, eu fiz uma experiência. Logo a primeira cobertura que eu fiz dessa, quando eu tava fazendo a primeira experiência, eu coloquei duas colheres de sopa de amido de milho. Ficou bom, só que quando passa no bolo, tranquilo. Mas quando ela cai no prato, ela fica parecendo um coágulo, sabe? Ou então parecendo, sabe, tipo um pudim que não deu certo, ficou mole demais. Enquanto que essa cobertura, com uma colher só de sopa de amido de milho, ficou perfeito. Porque ela engrossou mais a mistura, né, a cobertura, mas no ponto certo. Ela já tá numa consistência boa. Se você aumentar o amido de milho, pode ficar bem artificial e até virar um pudim. Pode acontecer. O leite condensado, deixei um card aqui pro leite condensado e link na descrição desse vídeo. E também, link na descrição desse vídeo e card para os dois bolos. O bolo de laranja feito com leite de coco e o outro feito com suco de laranja. E também um link aqui na descrição desse vídeo para essa receita da cobertura lá no blog Cátia Vegana, caso vocês queiram ler a receita. Sim, agora voltando pro leite condensado. Esse leite condensado você pode fazer ele na hora e utilizar. Normalmente a receita, né, lá na receita vocês vão ver, que é pra fazer ele, colocar na geladeira pra ele ficar mais encorpado. Lógico, é melhor ele ficar mais encorpado. Mas nessa receita eu percebi que não tem problema. Então, tanto faz se você fizer à noite e guardar e ele estiver mais encorpado, como se você fizer na hora. Então, você pode fazer o leite condensado na hora e já ir fazer, mesmo ele bem líquido, você já ir fazer ele, já ir fazer a cobertura. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha cobertura de chocolate vegana. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho